A goleada começou na cobrança de falta perfeita do sérvio Petkovic. Petkovic para o Flamengo, levantando a torcida aqui no Maracanã. Depois da tabela pela direita, Rocha cruzou para Adriano marcar o segundo. Adriano para o Flamengo, oito minutos de jogo, segundo tempo Adriano, fazendo a festa da torcida do Flamengo do Maracanã. Petkovic recebeu o lançamento de Edilson, deixou Clebson e Henrique para trás e fez o terceiro. Petkovic para o Flamengo, fazendo a festa e o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. Olha o Roma. Roma foi derrubado dentro da área, pênalti. É pênalti para o Flamengo, pênalti em cima do Roma. A pedido da torcida no Maracanã, Edilson cobrou e fez o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra na Copa João Avelange. Flamengo 4, Vasco 0. Edilson cobrando pênalti para o Flamengo. 41 de jogo, segundo tempo. Apoio.